Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos feridos. Vem aí a campanha que irá transformar a sua vida. Eu profetizo sobre tua vida, meu irmão. Eu profetizo. Serão sete quintas-feiras de grande poder e, com certeza, uma nova unção descerá sobre a sua vida. Vem cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. De 27 de setembro a 8 de novembro, às 20h, no Ministério Profético Encontro com Deus, filial Sapopemba. Rua Henrique Mazal de 539, Jardim Sapopemba. Venha receber a sua vitória em nome de Jesus. Ministério Profético Encontro com Deus. Brasil, país do avivamento. Brasil! Não são de Deus. Não são de Deus. Não são de Deus.